Boa noite, meu nobre. Vai querer o quê? Então, você tem um cardápio pra eu dar uma olhada? A gente não tem cardápio, mas tu pode perguntar pro Zé Paulo que o Zó Paulo vem aqui todo dia. Zé Paulo! Opa! Fala pro meu nobre o que tem aí. Aí, irmão. X-Tantan, X-Gordo, X-Nada, X-Tudo, X-Quase-Tudo, X-Tudo e mais um pouco. X-Men, X-Megazord, X-Vídeos, X-Megazord. Tá faltando um, Zé Paulo. Ó, o X-Ratão. Se tratar, hein, Zé Paulo. E aí, meu nobre, vai querer o quê? Então, não sei ainda. Tá na dúvida de te aconselho, X-Ratão. Mas o que vem no X-Ratão? O X-Ratão vem todos os outros X's mais do que eu encontrar aqui no chão da barraquinha. Tá, então quero um desse aí. X-Ratão? É. Sai no X-Ratão então. Completo, meu nobre? Completo. Tem cebola? Tem. Tá, é sem cebola então, porque eu tenho alergia. Então não é completo. E azeitona tem? Tem. Também é sem. Meu nobre, vamos fazer o seguinte. Eu falo que tem e tu me diz sim ou não, ok? Ok. Sim ou não? Sim. Ok. Pão? Sim. Carne? Sim. Carne? Hã? São duas carnes. Sim. Alface? Sim. Queijo? Sim. Tomate? Sim. Presunto? Sim. Cebola? Não. Ah, pensei que ia cair. Ovo? Sim. Oh, peraí. Pô, tu queria sem casca? Sim. Perdão. Ovo altine? Sim. Pato de coelho? Não. Aipim? Não. Sushi? Não. Rim de vespa? Não. Búfalo de cavalo? Sim. Granola? Não. Leite condensado? Sim. Batata palha? Não. Batata inglesa? Sim. Sorvete? Qual? Napolitano. Só morango. Boa. Tu mora aqui perto, meu nobre? É, eu moro duas ruas aqui pra trás. Sim. Ah, estranho. Nunca te vi aqui pela área. Pô, tu é novo aqui? É, tô morando aqui há pouco tempo. Não. Pô, tem vários ingredientes, né? Pô, isso aqui não é nada. Tu tem que ver lá em Marechal Hermes. Lá em Marechal Hermes que bomba, meu irmão. Lá a parada é sinistra mesmo, entendeu? É outro mundo. Lá tem até drive-thru. Negócio maravilhoso. Tu tem que ir lá um dia, ó. Vai, tá pronto aí, Toshi Ratão. É. Ô, Pedro, vou ver aqui rapidinho. Esqueci o molho especial. Vai querer molho especial, meu nobre? O que que tem no molho especial? Algo especial. Especial tipo o quê? Tipo minha mãe. Tipo tua mãe? Minha mãe é especial pra mim. Ah, pra mim não é. Então o que que é especial pra você? Meu pai? Então é tipo teu pai. Cara, é só falar o que que tem e pronto. E é só você falar se vai querer ou não e pronto. Quero! Zé Paulo! Traz o molho especial aí! É pra Zé Marquão! Pô, Zé Paulo de novo não, cara. Que isso? De Zé Paulo que é. De Zé Paulo. Valeu, Zé Paulo. Tu gosta de Zé Paulo? Um pouco. Zé Paulo é gente boa. Só não é entendido pelo mundo. Aí, meu nobre. Prontinho aí, hein? Que que foi? Vai comer não? Não. 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 Come. Não. Come. Come. E aí? Vê mais dois pra viagem? Zé Paulo, preciso de ajuda! É pra já, Marquão! Dois hambúrgueres alfajores. Vem, Zé Paulo! Quer experimentar o x-plosão? Como é que é x-plosão? Quer experimentar o x-plosão ou não? Quero. Zé Paulo, desce um x-plosão. X-plosão descendo no capricho! Que teu x-plosão aí, doutor? Eita porra. Corre, Zé Paulo! Ito porra. É, pute. Isso ta porra. ÉO masf chuva! ÉO porra! ÉO porra! É questão Thank you, Doutor. É aáááá Gardenew